Olá, eu sou o Jackson Galaxy e hoje vamos mergulhar em um assunto que me toca profundamente. O bem-estar emocional dos nossos amigos felinos. Se você tem um gato, vai querer ficar por aqui para conferir. Iremos explorar três comportamentos comuns que podem, sem querer, partir o coração do seu gato. Vamos evitar isso, certo? Primeiro, punição física ou gritos. Não posso enfatizar o suficiente. Gatos não entendem punição como nós, humanos. Quando você grita ou levanta a mão, isso não ensina uma lição. Em vez disso, os machuca profundamente, causando medo e desconfiança. Lembre-se sempre, a comunicação por meio da calma e da paciência é fundamental. Em seguida, vamos falar sobre negar ao seu gato o acesso ao seu quarto. Para muitos gatos, estar perto de seus humanos à noite não é apenas um conforto, mas uma necessidade. Fechar a porta do quarto pode parecer trivial para você. Mas para o seu gato, é como uma rejeição. Isso pode levar a sentimentos de isolamento e tristeza. Então, se possível, deixe essa bolinha de pelo se aconchegar com você à noite. Por último, deixar seu gato sozinho por longos períodos pode ser muito prejudicial. Os gatos, apesar de sua natureza independente, podem sentir tédio, depressão e até ansiedade de separação. Se o seu estilo de vida o mantém longe de casa com frequência, considere alguma companhia para o seu gato, como outro animal de estimação ou brinquedos interativos para mantê-lo entretido. Cuidar do seu gato significa mais do que apenas atender às suas necessidades físicas. É crucial nutrir também sua saúde emocional, garantindo que ele se sinta amado e seguro. Ao promover um ambiente seguro e afetuoso, você não está apenas evitando partir corações. Você está melhorando a qualidade de vida do seu amado bichano. Obrigado por assistir e lembre-se, um gato feliz faz um lar feliz.